Oi, eu sou Silvia Medeiros e esse é mais um vídeo aqui do canal. Eu passei bem rapidinho pra falar pra vocês sobre duas novidades. A primeira é que nós estamos hoje aqui no nosso estúdio do YouTube. Um estúdio montado especialmente pra criar conteúdo pra vocês e pra gente, né, organizar tudo num lugar só. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando pedacinho por pedacinho. Aqui atrás tem equipamento, aqui tem mesa, aqui tem papel de parede que tá me dando um baile, papel de parede alto adesivo. Mas depois eu volto no outro vídeo mostrando um pouquinho mais pra vocês. E a outra novidade, é uma super novidade, que é que está rolando lá no nosso perfil do Instagram Fartingale Debutantes, um super sorteio de um anel. Pra você que vai fazer 15 anos, ou pra você que quer presentear alguém, ou pra você que gosta de realmente ganhar presentes, ou tem sorte aí nos sorteios, corre lá, segue a gente nas redes sociais. Não só nessa, como as outras. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, todas as nossas redes sociais, porque daqui uns 10 dias tem um outro sorteio que vai acontecer num outro perfil nosso, tá? Então, corre lá, comente também que você tá vindo aqui do YouTube que em breve a gente vai ter muito mais surpresas pra vocês por lá, ok? Então eu te espero lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!